Olá galera, sejam bem-vindos em mais um vídeo para esse canal. Brevele Dez, Brevele aqui, comparados para esse react de hoje. Olha galera, eu vou estar reagindo aqui a um artista chamado Chen Hong, lá no The First Take, que está diretamente lá, com a música chamada Yumbo Jutu, tá bom? Não sei se é essa pronúncia que se fala certinho, certo? Mas espero que vocês gostem, eu não sei como é o trabalho dele, vai ser a primeira vez que eu vou estar ouvindo, primeira mão aqui para vocês. Então se você chegou até aqui, aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like para ajudar, subscribe to my channel, please, like esse vídeo. E se você ainda não ouviu as músicas da minha banda, que se chama Golden Streets, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você ouvir no Spotify, no Deezer e entre outras plataformas, tá bom? Colocando fones, como eu já coloquei aqui e bora! O cara do estilozinho, a bandanazinha, pá. Eu estou achando que vai, com certeza é um rapzão, cara. Ah, já para, já para com a correntona. E aí E aí E aí Caraca, o Haga do nada 最近増えた子供だましに邪魔させないため立ち上がり Just come Fast take 3乗乗りこなしていく生かしたバージョン こだわってやってきたハークを貫き始めて 商売変状 聞いたらわかるいきなりハマる お金かかる分気持ちも上がる たまに笑かす下手すれ泣かす 中身がないのは役立たせ 普通じゃ感じぬものがある 何が普通か逆にがわかる 14年経ってまたかます人生 変える使命果たせ こだわってやってきたハークを貫き始めて 商売変状 聞いたらわかるいきなりハマる お金かかる分気持ちも上がる たまに笑かす下手すれ泣かす 中身がないのは役立たせ 普通じゃ感じぬものがある 何が普通か逆にがわかる 14年経ってまたかます人生 変える使命果たせ 頭からつま先までの衝撃のいらず 俺たちの耳をくすぐる音のいたず ランラン 祈りに実った禁断の果実の味覚が ああ 上手ければ上手いほどそれは やっぱくなる No Yeah 発射 go Like a ton the vault 時代を変えるために今アクション やめよう 1 2 3 4 go ビートと連動する心拍の 難問ばかりのダンジョンみたいな 関門抜ければチャンピオン 折れない心を持つのがマスト ファステイクのインパクト これは学校では学べない 脳に焼き付いて離れない 物差しでは計らせない 3ヶ月後にはもう欠かせない ルーズだが決して怠けない 侮れないレゲーのアドレナリン バビロンシステムにはやられない 俺らのモッツェラジー ハードルが高いほど かきたてられる衝動 年寄りから若い者 一人残らず Show me a motion 連れてくで深いとこ ポジティブにさせる効能 未だかつてないほど ひっくり返せる天下の宝刀 頭からつま先までの衝撃の稲妻 俺たちの耳をくすぐる音の悪戯 実りに実った禁断の果実の味覚が 上手ければ上手いほどそれは弱くなる Oh yeah how's it go Like a tomba bolt 時代を変えるためにイメージしよう やがよ 1,2,3,4,GO ビートと連動する心拍音 難問ばかりのダンジョンみたいな 感も抜ければ感動 折れない心を持つのが マストババババ 爆音のインパクト 出会いは重点音の胸騒ぎ 発信源は何を探しよう 人生は一回きりの綱渡り 罠ばかりを越え出口を抜ければ Underground これは性能じゃなく耳を占領 でもそれだけじゃCDは売れない現状 だがストリートは常に戦場 力を見せつけろ 行け インパクト パンダに乗った犬に気をつけろ さあ火をつけろ 頭からつま先までの衝撃の稲妻 俺たちの耳をくすぐる 夫のいたずら 実り実った禁断の果実の味覚が ああ うまければ思いほど それはやばっくなる やはしご ライカー飛んだバルト 時代を変えるために イマキシャンやげよ 1,2,3,4,5 ビートと連動する心拍音 難問ばかりのダンジョン みたいな感問抜ければ感動 折れない心も吸わますと 1,2,3,3、4,5 拍音 ペーター 0,5,3,4,5 0,5 3,4,5 アースヴィン ペーミー レモン ペーター ペーター ペール ペーター 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 Acabam ele é bom no que faz, tá ligado? bom no que faz, senti ali, rolou bastante rimas e tal manda bem no flow, freestyle, provavelmente cara, mas não curti, mano não curti a música, velho, na moral cara, já o beat, mano mano, ter ficado com uma qualidade bem melhor, cara, no beat, velho não curti não, cara, não curti não claro, tem um gosto, não é uma parada que eu curto esse tipo de som, tipo, talvez ao vivo, é uma vibe diferente tem músicas assim, quando você escuta conversando de estúdio, é uma parada mas quando você escutar ao vivo, ao vivo é uma parada bem diferente quando tá com a galera e tal, tem uma outra visão tem uma outra mensagem que a música quer trazer tem uma outra movimentação, tá ligado? só que, cara, não, cara, não entrou, cara não entrou, velho perdão o Sharon, mas, cara eu não cheguei a ouvir as outras músicas de trabalho dele nunca ouvi, é a primeira vez que tô ouvindo né, mas, cara essa música, pessoalmente, cara, eu não curti não curti beleza, pessoal, vocês gostaram dessa música, gostaram desse vídeo o que que vocês acharam, né que tá na mão de vocês aí, beleza? arigatou zinmasi, até a próxima, bye